Então, vamos lá. Rodrigo Torres, pode falar, meu rei. Opa, satisfação, Ian. Prazer. Te conheci aí, fisgado pelo marketing digital mesmo, nas redes sociais. Me identifiquei muito com essa parte do essencialismo. Eu fiz uma imersão... Eu sou empreendedor, né? Eu tenho uma gráfica há 11 anos já. E tô cansado, cara, de ficar abrindo, fechando, pagando conta. Empreender no Brasil é uma coisa muito desafiadora, né? Então, é uma... É pra poucos, né? Eu digo, aqueles que sobrevivem aí depois dos 5 anos, eu tô há 11 fazendo isso. E eu tô com 43 anos, cara, com um filhinho, e eu tô querendo buscar as liberdades, né? Muito do que... Me identifiquei muito do que você propõe, né? Pra vida das pessoas, né? A liberdade não só financeira, mas de tempo com o meu filho, enfim, todas essas questões. A minha... Bom, enfim... Pra resumir, eu tô agora numa... Numa sensação... Eu já biquei chefe, já chutei chefe, já empreendo com um bando de coisa, e agora eu quero ir pro digital mais a fundo, né? Já venho estudando há algum tempo, mas ainda não consegui pegar minha veia. Sobretudo pelo propósito, né? Foi uma das coisas que a gente... Eu me conectei com você, com o Ikigai, comprei até o livro, enfim... Comprei um livro de Ikigai, mas ainda eu sei que você não... Não é fácil você criar o seu Ikigai. É uma construção, né? É isso que tá me movendo agora, né? É descobrir qual que é o meu propósito. Eu sou um cara que eu sou muito criativo, eu sou designer gráfico há muito tempo, há 20 anos da minha vida que eu mexo com design, e sempre faço isso pra clientes. Faço isso, gasto meu tempo, né? Pra vender esse meu tempo pra outras pessoas, né? Então, um outro propósito que eu gosto bastante é a cozinha. Sou um cozinheiro, um amante pela cozinha, pela culinária, mas não sou um cara que quero ter um restaurante, né? Tipo assim, ter essa obrigação. Eu acredito que a cozinha seja mais um hobby. Eu tô muito nessa dúvida, sabe? De agora entender qual que é o meu propósito pra poder desenhar o meu Ikigai, né? Então, o lado do design é uma parada que eu gosto muito, que eu vibro, eu gasto horas, eu gosto muito de fazer isso, faço isso pra muitos clientes. E o lance da cozinha, né? Eu criei um e-book de culinária, tô no 5 Liberdades do Wendel aí também, enfim, comecei com esse e-book, mas, cara, deu uma travada porque eu falei, cara, será que é a cozinha mesmo que eu quero? Então, eu tô nessa dúvida muito forte, cara. Por isso que eu encontrei você, espero que se você conseguir destravar, se o teu curso conseguir me destravar desse início, porque o restante, cara, além de page eu faço, eu faço design, eu não tenho problema com nada depois. Mexo com tráfego pago, não tenho problema com nada com isso. O meu lance é o início, é lá atrás. O depois... É o nortezão, tá claro. Muito bom, Rodrigo. Tem dúvida, o propósito é... é a pergunta mais importante e mais desafiadora da vida, né? Então, a gente não deve criar uma expectativa de um simples exercício ou de um dia para o outro já ter essa clareza, né? Essa clareza é construída e ela é questionada mesmo quando a gente tem clareza, né? Porque, segundo algumas filosofias e corpos de conhecimento, na antroposofia, por exemplo, fala que a cada sete anos nós temos uma crise, né? E por isso que tem muita gente que sente a crise dos 30, né? Para as 28 ali, 35, 42, 49. Então, são momentos... Você está no 43, né? Então, provavelmente, no 42 já começou a bater mais força. Pô, qual vai ser? Tipo, eu estou aqui chegando, né? De repente, na metade, um terço da vida. E... Será que é isso mesmo? 11 anos, né? Um ciclo sólido, né? De empreendedorismo. Então, é muito normal a gente se questionar e isso vai continuar, esse questionamento. Mas é importante ter a boa base para olhar para dentro e botar a luz naquilo que realmente alimenta a sua alma, seu coração, para você seguir botando essa energia toda que você tem num projeto que faça sentido, né? O Wikigai, eu sou muito fã para ajudar, auxiliar essa reflexão, porque ele traz esses quatro pilares que são fundamentais. Então, você falou muito de dois pilares, duas ideias que estão conectadas com as suas paixões, né? Pelo que eu entendi, e que você faz bem, né? Você já faz para muitos clientes a parte do design, cozinhar, imagina que você cozinhe bem e seja elogiado por isso. E... Então, tem um potencial forte. O que você deve, dentro dessas duas ideias apenas que você trouxe, continuar a reflexão. É saber se elas realmente ajudam problemas e causas no mundo que conectam com a sua essência. Então, por exemplo, ajudar as pessoas através de uma comunicação mais assertiva, mais sexy, mais clara, através das identidades visuais, é algo que realmente você vê um sentido, conecta contigo? Ou é só uma oportunidade de negócio que você faz bem, que já vem ganhando dinheiro e tal? Esse é um ponto para você se perguntar. E a culinária é a mesma coisa. Será que não é algo que você faz bem, que gosta de fazer? E, geralmente, essa união é perfeita para hobbies. São coisas que a gente gosta de fazer e faz bem. Mas não necessariamente a gente precisa ganhar ou deve ganhar dinheiro ou produzir riqueza a partir de um hobby. Porque quando a gente força a barra, muitas vezes, esse hobby se torna a última coisa que a gente quer ver no final do dia. Sai para o lado. Que acontece muito com artistas. Artistas de hobby, quando alguém desenha muito bem, pinta, e aí ilustra, e ele fala vou trabalhar com isso, é minha paixão. E aí, quando vem aquele cliente que fala meu irmão, quero para amanhã dez ilustrações, e aí a gente vai perdendo a criatividade, a paixão, aquele brilho nos olhos, porque ele se torna obrigação volumétrica, muitas vezes, que aí você tem aquela pressão da entrega. Então, esse é um ponto importante, principalmente cozinha, artes, arquitetura, que são áreas que muita gente ama muito, gosta muito, e faz bem, tem bom gosto, e tal. Aí fala, é isso que eu vou criar um negócio agora. e aí entra uma coisa, nossa, quero mais ver isso depois de um, dois, três meses, seis meses trabalhando. Então, esse é um ponto para você refletir, sobre a cozinha, sobre a culinária, e sobre a parte do design. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com o negócio online minimalista, um nomi, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa, tem burnout, sofre, mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos, de uma semana para outra, mas você sabe que na verdade não é assim. Então, se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências, acumuladas ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então, você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que ao longo desses últimos cinco anos, eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então, se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento como a guruzada costuma falar e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí que é gratuito. Depois disso, é legal você entender também o que que surge de ideias concretas de modelos de negócio que você pode explorar. Porque, por exemplo, a culinária, você falou, não quero ter um restaurante. Então, beleza. Então, você quer, talvez, ensinar pessoas a cozinharem ou você quer ajudar pessoas a... Por exemplo, você pode... Tem alguns modelos, né? Tem modelos onde você pode acolher pessoas na sua casa com uma experiência gastronômica também. Tem modelos onde você pode dar cursos, mentorias ou preparar coisas em vender, delivery também. Então, tem várias formas de você explorar a culinária. Aqui, eu tenho um amigo no prédio que era empreendedor numa pegada parecida com a sua há muitos anos empreendendo, empreendendo no Brasil, difícil, desafiador e tal. E ele resolveu fazer uma parada mais leve e começou a produzir pão. pães caseiros e massas caseiras e tal aqui e vender para... É um prédio grande e tal. Então, começou a vender para os moradores e tal. E agora, ele está começando a pensar em como escalar. Então, criar cursos e modelos mais escaláveis em torno disso. Então, existem modelos. O que você deve fazer agora é pesquisar, entender claramente todos os modelos possíveis dentro dessas áreas. Porque, a partir disso, você vai começar a ver ah, isso daqui eu me veria fazendo. isso daqui eu posso começar em paralelo com o que eu faço hoje sem comprometer a minha segurança financeira. Isso daqui eu posso testar. Porque o mais importante é escolher um caminho e experimentá-lo o mais rápido possível. Porque a gente só vai ter clareza quando experimenta. Não tem jeito. Oi, Ian. Eu até, enfim, criei o e-book Ed Culinária, o Instagram é Homens Que Não Sabe Cozinhar. Foi um norte que me deu na cabeça. Eu fiz alguns vídeos, enfim, mas aquela sensação de que você está filmando, tem que filmar, tem que postar todo dia, tem que editar vídeo. E, cara, cozinha é uma parada complicada. Você tem que filmar, tem que pegar os ingredientes, tem que... Você editar esses vídeos leva tempo. Você não consegue fazer isso todo dia, cara. Não tem uma equipe, sou eu sozinho, né? E aí eu me vi nessa obrigação e, de repente, eu falei, cara, eu gosto de cozinhar para os meus amigos, receber minha família, receber os amigos e ter essa. Essa é a paixão, sabe? Se tornar essa paixão que eu tenho que fazer por obrigação todo dia cozinhar, aí já me desconectou, entendeu? Já deu aquela desanimada. Estou com o e-book aí, enfim, vendi um só, mas não vamos alongar. Isso foi interessante que você trouxe agora, porque você tem o mais difícil que é um nicho e algo diferenciado, né? Se você... Por isso que o Nomi é muito rico. O que você me descreveu agora? Você não aguenta e não quer ficar produzindo conteúdo sobre cozinha. Quer um saco, precisa de ajuda, é complicado de tudo que você descreveu. Mas imagina se você faz uma aula foda, uma aula animal que você fala, meu irmão, você aí que não sabe nem pegar numa panela, você que, porra, passa perrengue e não consegue nem fritar um ovo. Imagina você aí recebendo uma mulher fazendo jantar romântico pra isso, ou imagina você fazendo um churrasco com os amigos, imagina... Enfim, aí eu não sei direito a área, né? Mas você... Minha pegada é paella, cara. Morei na Espanha e eu amo paella, cara. Eu faço paellas de tudo que é tipo, assim. Os amigos aqui me chamam, me contratam e... Então é isso. Você vai ser o Rodrigo Torres da Paella. Paella Torres. É você, a parada... Se alguém pesquisar em algum lugar sobre paella, meu irmão, você é o cara. Você tem uma aula dessa, foda, uma aula que vende seguindo a estrutura do Nomi. Dessa aula, você faz tráfego pago, que você já sabe fazer, pra mandar a galera pra essa aula. no final, a galera vê, entende que você vai ensinar a pessoa a fazer a paella e no final compra um curso seu, acabou. Você não precisa ficar fazendo conteúdo que nem um louco. Você só vai ficar fazendo novos criativos, melhorando a aula. E aí, no seu tempo, quando você quiser, você abre a torneira pra investir mais do jeito que você quiser. Você pode começar investindo 10 reais, 50 reais, 100 reais por dia. Pô, não quero investir esse mês, não investe, acabou. Fica muito mais fácil. Você, o conteúdo só vai ser algo pra botar mais fogueira. Aí, vamos dizer que a coisa começou a dar certo, a galera tá buscando, tá funcionando. Aí, você fala, pô, tô gostando desse jogo aqui. Então, vou fazer um vídeo por semana. Ou vou fazer umas postagens aqui. Ou vou contratar... Aí, tem mecanismos pra você terceirizar a produção, fazer uma produção mais inteligente no sentido de poucos equipamentos já otimizarem você fazer algo com nível mínimo, aceitável, pra botar no ar e tal. Então, isso não é complexo. Isso é o mais simples, tá? Mas é a partir do momento que você tem uma ideia específica e clara, paella ou comida pra homens que não sabem cozinhar ou como o homem pode conquistar uma mulher através da cozinha, né? Onde você vai ensinar cinco receitas que o cara me amou. São cinco receitas e eu compraria esse troço, tá ligado? Porque eu não sei cozinhar muito bem, mas eu sinto que eu tenho esse talento oculto, mas eu ainda não sei e volta e meio que eu quero fazer uma parada legal pra Thaís e tal e falta talento aqui e passo a passo. Então, de repente, seria uma parada legal. Mas o importante é essa diferenciação, porque senão aí entra no comode de um milhão de cozinheiros maravilhosos, incríveis e tal. Mas assim pode ser um caminho e isso pode ser em paralelo, porque de repente você mantém o seu negócio, mantém o seu empreendedorismo e faz isso em paralelo que vai de repente dar um lucro ali de cinco mil por mês, de repente dez mil e você vai opa, já tá mais interessante ou melhor ou que o outro negócio. Aí você vai decidindo, entendeu? Mas é muito mais fácil você seguir assim. E a mesma coisa com o design e tal, mas o design hoje, do modo que você trabalha, ele é muito... você vende o seu serviço, né? Então, você tá escravo do seu tempo. Você não consegue vender pra muitas pessoas. mas você pode vender ainda mais isso, se você quiser, né? Usando a estratégia do Nomi, mas da parte da culinária eu achei que ficou muito fácil você criar algo em paralelo, assim, já que você tem um método, você estruturou no e-book, né? Então, a transformação pro Nomi vai ser muito mais simples. É, o nome do e-book é 21 receitas do branquinho à paella, né? Então, só de arroz. Bem nichado mesmo. Legal, top. Então, pode ser um caminho. Então, eu acho que vale, pega tudo que eu falei aqui, faz esses questionamentos, vê o que faz sentido e escolhe um caminho e fala assim, vou testar esse caminho por três meses e foca nisso. Sem outro. Que aí você vai ver de verdade o que é pensar, botar energia, investir energia todo dia num projeto. e se tiver estranho, não tiver fluido, não tiver aquela coisa que você acorda empolgado todo dia de manhã, provavelmente não está conectado com o seu propósito. E aí você testa com o outro. Mas tem um mínimo de resiliência, porque hoje o que acontece muito na internet, as pessoas pulam de um... da super oportunidade para a outra, super outra oportunidade, muito rápido. e aí é difícil a gente construir coisas duradouras que importam se a gente não investe na resiliência, energia. Perfeito, obrigado aí por ter me convidado a compartilhar aí. Nada, obrigado por você compartilhar. Vamos junto, hein? Valeu, Rodrigo. Abraço. Então, vamos lá, seguindo Isabel. Então, Isabel, de forma bem objetiva, traz para a gente para eu querer te ajudar. Sim, estamos. Boa noite a todos, né? Obrigada pela oportunidade aí. Boa noite. Então, eu já comprei o seu curso, só que na correria desse CLT eu não estou conseguindo ainda fazer. Eu sou reikiana, assim, atualmente para o Robin, mas é uma coisa que eu amo fazer. eu tenho os cursos, né, prontos de reiki de vários níveis, mas eu não quero só dar curso, sabe? Eu queria aproveitar um mercado que eu vejo que muitas pessoas me procuram. Porque, assim, eu dou curso. Na verdade, eu não dou curso. Eu aplico reiki na fraternidade de forma gratuita, uma forma, assim, de trabalhar mesmo. e uma coisa que eu amo fazer. Só que não tem como eu... Eu quero sair da CLT e eu quero fazer uma coisa que eu amo. Mas não tem como você fazer reiki de uma forma exponencial para todo mundo. porque eu não faço só o reiki, eu mexo com o emocional das pessoas. Então, é uma coisa muito mais profunda, muito mais direcionada para cada caso. E o que que eu vejo? Muitos reikianos, eles me procuram porque eles fazem o curso, mas ficam desequilibrados depois. Então, assim, eu queria pegar esse fio da meada que passou e pegar essas pessoas que querem fazer ou que estão em momentos difíceis na vida deles e ajudar eles a sair uma reconstrução das dores que as pessoas têm. Sabe? É um trabalho que eu já faço desde 2015 e é um método assim que funciona porque eu já aplico e eu sei que funciona, mas eu nunca fiz para vender. Eu sempre fiz de forma gratuita mesmo. Na amor. É. Então, assim, eu queria... É para pessoas que se formaram em reiki, fizeram curso... Ou querem formar. Ou querem formar. Tá. E é porque as dores são bem diferentes, né? Quem se formou e se desequilibrou e quem nem se formou. Só tem interesse. Às vezes a pessoa está com essa dor. Por exemplo, a gente trabalha depressão, angústia, ansiedade, autopunição. A pessoa está num momento muito sofrido da vida dela. Então, assim, tem uma receitinha de bolo. Parece uma coisa muito boba para mim, né? porque a pessoa, assim, ela chega para mim num quadro deplorável, já faz terapia há mais de 15 anos e não consegue sair. Aí a gente entra na abordagem, um método, assim, construído com livros que eu me apoio, mas, assim, é um método muito prático. Assim, parece até bobão, mas, assim, que funciona. Entendeu? Às vezes que é importante. Se funciona, funciona. Funciona. Agora, te ouvindo, para mim, são públicos bem diferentes, mas talvez não, porque não é o meu público. Mas alguém que ainda não fez um curso de reiki, então não tem tanto conhecimento sobre reiki, tem os problemas pessoais que devem ser tratados e podem ser tratados de diversas formas, inclusive o reiki, e a pessoa tem uma predisposição para aprender o reiki para se autocurar e, de repente, curar outras pessoas. também. E tem a pessoa que fez o reiki e está desequilibrado. Então, está num nível que ainda já pode sair aplicando reiki para outras pessoas porque ainda precisa de um trabalho de reequilíbrio. Então, são públicos com dores diferentes e desejos diferentes, que aí eu acho que você pode escolher qual seria o prioritário no primeiro momento para você conseguir desenvolver uma narrativa de vendas bem específica para esse público. E talvez, se você já entrega isso e já ajuda pessoas e tem casos de sucesso desde 2015, então, a gente está falando aí de quase sete anos onde você faz algo e já tem uma maestria muito forte. Então, claramente, o bloqueio não é técnico, o bloqueio é emocional. Você não está se sentindo bem ou confiante em vender, algo que você já faz muito bem. Então, é muito mais uma questão de você ajustar essa pequena trava que está tendo aí para você conseguir continuar fazendo o que você já faz de forma linda, ajudando muitas pessoas, servindo, mas reprogramando talvez essa crença relacionada ao ato de vender. Porque, de repente, hoje o vender tem uma conotação significada inconsciente para ti que está te travando de chegar lá e falar para eu te ajudar de tal forma o investimento é mil reais, dois mil reais, três mil reais, cinco mil reais, o que for. Até o seu olho abriu agora. Fala, nossa. Eu entro em pânico porque, assim, eu sempre fiz isso de uma forma muito gratuita, sabe? Muito... Eu não faço pelo dinheiro. Eu faço pelo prazer de ver as pessoas melhorando. Ótimo. A motivação, ela é intrínseca, ela é verdadeira e ela é baseada em uma visão de propósito muito forte. Tá lindo. Mas, se você quiser levar isso para ainda mais pessoas e viver dessa arte, você vai precisar vender. Porque, senão, nunca vai ser um negócio e você nunca vai conseguir sair da CLT que provavelmente não anima o seu coração da mesma forma. Quando você faz isso em paralelo nas suas noites, nas suas manhãs, antes do trabalho, nos seus fins de semana, nos seus feriados. Provavelmente é quando você hoje tenha atendido a galera. Então, o que você pode fazer no início? Porque, muitas vezes, a trava para vender são travas inconscientes, emocionais, mas uma coisa que pode facilitar muito, porque muitas dessas travas emocionais são conectadas com a síndrome do impostor e tal, é você associar a parte do investimento ao resultado. Então, vamos dizer que você vai cobrar quatro encontros por mil reais. Você vai investir 500 reais no início e os outros 500 reais você só vai investir depois se você achar que teve resultado e que valeu a pena. Porque o seu método tem resultado, você já ajudou diversas pessoas, então você pode botar uma parte da precificação depois. Por que precificar é tão importante? Porque as pessoas dificilmente se comprometem de verdade com o gratuito. O gratuito não gera o mesmo compromisso quando você investe. então, às vezes, se você só fica fazendo o gratuito, você impede às vezes a pessoa de realmente fazer a transformação completa que ela poderia fazer. Então, esse é um ponto de até você pensando na própria pessoa, você ajudá-la a ela se comprometer mais com o investimento do tempo dela porque vai ter investido dinheiro também. Então, esse é um outro ponto para você levar em consideração. e no início cobra menos. Se você tem o objetivo de cobrar mil reais por quatro encontros, dois encontros, três encontros, dez encontros, o que for, cobra no início quinhentos, duzentos, o que for, para que o investimento financeiro não seja uma barreira, não seja impeditivo. E, a partir daí, você vai aumentando em função do seu ganho de confiança, da sua flexibilidade, o conforto de começar a cobrar, tal, e se você não conseguir cobrar ao vivo, é algo que trava a garganta, você não consegue falar de jeito nenhum, envia por e-mail, envia pelo WhatsApp, uma proposta, não precisa começar cobrando ao vivo, vai lá e manda. Ah, então eu vou te enviar os valores e aí você me me dá uma resposta até o final do dia, que aí eu reservo essa vaga para você. Começa assim, minimizando as barreiras emocionais e daqui a pouco você vai ver, vai estar, meu irmão, vendedor, incrível, porque quando você muda internamente a imagem de vender para servir, isso muda o jogo. Então, entenda que você vai servir ainda mais pessoas e você vai dar a oportunidade de ainda mais pessoas se comprometerem com a própria transformação e saírem de um estado depressivo e doloroso para encontrar a luz que é o que você vai fazer na sua jornada. então começa assim devagarzinho, mas se comprometa a realizar uma primeira venda porque a primeira venda talvez seja algo encantador que vai te despertar para uma coisa que você fala cara, eu também posso, é possível, eu consigo e isso vai te dar mais confiança que você me enfrente. Tá bom? Você põe no ponto-chave, minha trava é a venda. Eu não tenho problema em falar em público, eu não tenho problema em entrar no emocional das pessoas, eu traço de psicólogo, sabe? Então, assim, você falar com pessoas que têm muita propriedade é muito difícil e para mim isso não é uma trava. A trava realmente é a questão da venda. É isso, e é emocional, então tenta buscar nessas suas reflexões internas também aonde que é a origem disso e lá fazer uma reprogramaçãozinha que aí vai te trazer ainda mais abundância. Tá bom? Obrigada. O que a galera tem que conhecer? Hein, Gui? Um negócio online e uma vez. Questão de nomes, galera, que é uma forma diferente que a guruzada está fazendo aí, que tem um monte de fórmula complicada, tem um monte de obrigação de ter que puxar todo dia, de ter que dar cambalhota, de ter que plantar bananeiro só para ter resultado na internet. A gente sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais isso e começa a se sentir preso nessa grande gaiola aí do marketing digital. Então, se você quiser entender uma forma mais leve, prazerosa de criar o negócio a partir do que está aí na sua frente, dos seus conhecimentos, daquilo que você domina, mas com uma visão de propósito, com uma clareza de para onde você deve ir, clica aqui embaixo para participar desse evento gratuito que você vai entender exatamente quais são os pilares de um negócio online minimalista. Você trabalhando aí umas 4, 5 horas por dia, que nem o tio Ian, conseguir lucrar mais de 5 dígitos todo mês, ou seja, 10, 20, 30 conto aí entrando na sua conta. Beleza? Então, clica aí para participar dos nomis. Muito bom. Nada. Então, muita gente com o braço levantado. Galera, eu não vou conseguir falar, infelizmente, com todos vocês, mas eu quero ficar um pouquinho mais de tempo aqui, porque é... sentido de ficar. Então, vamos ficar. eu vou tentar aqui fazer mais... Vamos ver quantos, 10 minutinhos, vamos ver o que a gente consegue, porque já são 9h30, passou uma hora e meia, eu nem percebi, meu Deus, como vai rápido, agora a gente está no fluxo. Mas vamos lá. Amar, traz para a gente aí o seu desafio de maneira bem objetiva para eu poder te ajudar. Olá, me escuta? Sim, perfeito. Boa noite a todos. Vou ser bem objetivo para outras pessoas também poderem falar. Sou Amarupe, eu sou professor de Kundalini Yoga desde 2012. Eu sou mestre reiki e reiki anda desde, sei lá, faz mais de 10 anos, ela estava aí no reiki também falando, uma colega. Então, eu estou querendo focar em Kundalini Yoga e runas. Runas é um oráculo. Estou trazendo algo bem diferente aqui. Então, dentro das terapias holísticas, dentro desse meio espiritualista, então, vocês estão me vendo aqui, isso aqui não é uma fantasia, não é uma coisa assim para causar impressão, é o meu estilo de vida. Inclui me vestir assim porque eu gosto, eu tenho essa verdade que eu passo nos atendimentos. Então, hoje eu ganho dinheiro fazendo atendimento de numerologia que envolve o Kundalini Yoga, algumas aulas e atendimentos de runas, que é um oráculo, como tarô, búzios, mas, assim, está bem insuficiente, está difícil, eu venho tentando aí marketing digital, essas fórmulas, comprei uns e-books aí que explicam como fazer uma postagem no Instagram, etc, etc. Então, mesmo problema, não estou a fim de fazer dancinha, nunca fiz um Reels, estou no foco no Instagram, mas está fraco. Então, eu quero realmente fazer dar certo o marketing digital, eu quero sair desse esquema de ficar dando aula semanal, mesmo online. Eu quero fazer workshops, dar cursos, mentorias para as pessoas, que é uma coisa que eu já faço um atendimento de numerologia. Numerologia, por exemplo, tântrica, eu faço em dois encontros online, e aí o primeiro encontro é uma conversa e o outro eu ensino técnicas de yoga para a pessoa se libertar, se limpar, se fortalecer. E tem um acompanhamento depois, quando a pessoa tem dúvidas, então eu cobro um valor, antes eu cobrava pequenininha, hoje eu cobro mais, um valor mais justo, pelo meu esforço. Mas, eu estou pensando, Ian, nem falei, por causa da pressa aqui, prazer te conhecer, ter a oportunidade aqui, gratidão. Mas eu estou querendo focar, não sei se é uma boa ideia, no YouTube, para do YouTube, e posteriormente Telegram ou WhatsApp, ou os dois, de repente, e para o Instagram, para o Instagram chamar para o YouTube, e o YouTube chamar para outros cantos, para eu poder levar essas pessoas com o Hotmart, ou Eduz, enfim, com os meus cursos e workshops. Eu tenho muitos produtos, assim, que eu posso fazer, fácil, isso aí eu não tenho dúvida, eu sei qual é o meu propósito, ajudar as pessoas a sair da depressão, melhorar a saúde, respirar melhor, se conhecerem, então, isso para mim, ok. O lance é fazer isso, escalar realmente, para que eu possa viver disso, porque está difícil, eu tenho ajudas, e não quero ficar dependendo de ajuda, tem uma filha, tem uma esposa, que não está conseguindo trabalhar, então, eu que tenho que conseguir fazer isso nesse momento e depois, então, peço aí a tua ajuda, a tua luz, se o YouTube, Telegram, WhatsApp é bom, e com Hotmart, Eduz, como é que eu conseguiria fazer isso, dentro de uma dica simples? Gratidão. Obrigado. e eu acho que não é uma tecnologia, uma rede social que vai mudar o jogo, todas elas têm as suas vantagens, desvantagens, e YouTube, Telegram, WhatsApp, eu acho que a pergunta seria outra, até mais importante, você já tem algo único, você já tem ideias, ou já tem cursos, criados, facilidade para botar isso tudo no ar, então, você já tem o produto para você escalar, o que te falta agora é a estratégia de venda para você conseguir levar isso para boas pessoas que estão buscando o que você tem para oferecer e, no menor espaço de tempo possível, você conseguir convencê-las, persuadi-las a investir algo na sua solução. Perfeito, melhorou. Qual é a melhor forma de você fazer isso, na minha opinião? é o que eu estou trazendo aí nessa semana através de Nomi, que é uma aula sua, onde você vai entrar lá em uma hora e vai através da estrutura que eu vou detalhar amanhã, às oito horas, também no YouTube, então, eu acho que essa aula amanhã vai ser fundamental para todo mundo aqui, então, compareçam, galera, porque lá eu vou mostrar a estrutura dessa aula e vocês vão ver que em uma hora, uma hora e meia, através de uma história forte sua, pessoal, mostrando uma nova oportunidade, através de Yoga Kundalini, ou através da respiração, ou através das práticas meditativas, através do Tarot de Kunas, enfim, do que você quiser envelopar dentro dessa jornada, você vai trazendo uma série de conteúdos, quebrando uma série de objeções até chegar ao ponto de falar, e se você quiser essa solução que é a melhor opção hoje para resolver os seus problemas ou te ajudar a chegar até os resultados, você precisa agora seguir em frente de tal forma, que pode ser através de um curso na Hotmart, no Eduz, que pode ser através de um contato individual contigo, vai depender de qual tipo de solução você vai querer oferecer lá no final, essa lógica serve para todas as soluções, vai depender da chamada no final, clica aqui para comprar o curso, ou me manda uma mensagem agora no WhatsApp, ou preenche tal aplicação para eu entrar em contato contigo, para saber se você tem um perfil, ou compra aqui a mentoria em grupo, enfim, o que for, a construção é a mesma, tá? E aí, nessa uma hora, qual vai ser o seu desafio? Você levar mais pessoas para passar por essa narrativa, porque se você tiver uma narrativa muito poderosa, você vai começar a saber que cada 100 pessoas que assistem aquela narrativa, 5 compram. Então, você tem uma conversão de 5%, e aí, se você mandar mil pessoas e mantiver essa conversão, você vai ter 50 pessoas comprando. E aí, é só uma questão de você mandar mais pessoas. E como você vai fazer isso? Vai desapegar um pouco do universo orgânico ali, da postagem, da dancinha, da cambalhota, e vai para o universo pago de anúncios, porque aí você vai saber exatamente quanto você vai investir e quanto você vai tirar lá no final. essa é a lógica da escala. No início, você vai fazer, sim, através de orgânico, vai vender ali no WhatsApp, vai vender pelo Direct, você vai vender pelo Instagram, tal, e isso é maravilhoso para você validar. Mas, uma vez que já está validado esses produtos, essa transformação, aí você precisa da escala. E a escala, ela, o jeito mais fácil de atingir é através dos anúncios. Então, esse é o mundo que você vai ter que começar a explorar, dominar, e não quer dizer que você precisa você sozinho fazer isso, você pode se associar a um gestor de trato que vai fazer isso para você e, em parceria, vocês conseguirem desenvolver isso daí, mas é onde você vai encontrar escalabilidade, tá? Então, para mim, a melhor forma é isso, tráfego pago, manda para uma aula incrível, no final tem uma oferta que vai para o seu curso. aí você, ah, eu tenho vários cursos, vai poder fazer, então, vários funis, várias aulas dessa, cada uma levando para um curso específico ou uma proposta que una vários dos seus cursos numa coisa só, então, isso também vai ser possível. Mas eu acho que... Uma aula incrível, uma aula incrível, você fala um webinário, um vídeo gravado no YouTube, um link privado. começa fazendo ao vivo e aí quando tiver uma conversão legal, quando você chegar, pô, já fiz uma, duas, três vezes, quatro, cinco, dez vezes e as conversões estão se repetindo, a cada aula você manda cem pessoas, essas cem pessoas, dez compram, cinco compram, três compram, aí você começa a ter essa recorrência de conversão, aí você faz uma aula, aí você pega essa gravação e amanhã eu vou mostrar o que você tem que fazer com essa gravação para ter essa venda contínua. E aí você liberta. Estou doido para ver amanhã, então. Estamos juntos. Gratidão. Valeu, meu rei. Estamos juntos. Show de bola. Então, nove e trinta e nove. Glória está na área ou não está mais? Glória está aí. Ah, só não estamos te ouvindo. Aí. Agora? Agora foi. Show de bola. Beleza. É que eu tive que entrar pelo outro lugar e não pude sair daquele para não abaixar a minha mãozinha. Beleza. Tem algumas... Meu Deus, cadê as questões? Ah, algumas questões aqui. Bom, eu sou multipotencial, então eu acabo criando vários braços de coisas mesmo que me interessam e que eu faço. Eu tenho um canal de viagem, mas não é um canal de viagem tradicional. Me lembro um pouco o que a Ellie faz. Eu tenho até uma proposta de viagem autoral que você... Como se você criasse, como se fosse uma obra de arte mesmo. Você pintasse o quadro e depois você entra dentro do quadro. Então, o valor que tem você criar a sua viagem, ter a autoria sobre a sua viagem. tem outra coisa que eu faço também. Eu sou consultora floral e também penso em fazer um curso sobre isso e também é um processo pelo qual eu passei, inclusive, que fez o meu canal atrasar tanto e ele, quando começou, um mês depois já começou a pandemia e aí eu dei uma parada em relação a viagens, que é perder o medo de gravar vídeos. E eu acho que isso daí, num primeiro momento, dessas três coisas, é o que eu imagino e talvez você tenha mais autoridade para falar, é o que eu imagino que tenha mais potencial por promover uma transformação grande em menor tempo. Eu tinha muito medo de gravar vídeo, insegurança, vergonha, etc. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, embora as pessoas que me conheçam por esse quadradinho aqui não digam e foi uma coisa que eu superei. Então, eu sou meio que o avatar transformado e a minha proposta dentro dessa possibilidade, dentro dessa casinha aí da coisa do vídeo, é fazer as pessoas perderem o medo de gravar vídeo com algumas coisas a mais que é criar um pouquinho de rapor entre quem está assistindo, porque tem muitas pessoas que gravam o vídeo ou nunca tiveram vergonha ou medo ou superaram isso e não conseguem estabelecer uma conexão com quem está ouvindo, né? Por, às vezes, uma questão boba, técnica, ou uma questão de áudio, ou uma questão de iluminação, ou uma questão de posicionamento na câmera. Então, seria um plus a mais que eu colocaria nesse recurso. E aí, o que eu trago para você é o seguinte, a primeira é a questão do preço. Eu percebo que quando alguém vende alguma coisa que isso vai gerar, objetivamente, vai gerar renda, por exemplo, a sua proposta aqui é que a gente cria um negócio digital, rentável e várias outras características que faz com que você seja diferenciado em relação a outras pessoas do mercado. Mas é um produto que vai fazer com que as pessoas que compram esse produto gerem renda. E, nas minhas três, nas minhas três opções aqui, o lance da viagem autoral, que incentivar as pessoas que têm medo de viajar sozinha, é uma viagem por conta própria, que você faz tudo. nessa coisa do vídeo também, de você gravar vídeo, que você pode usar também profissionalmente, mas não necessariamente. A questão do floral, que promove um autoconhecimento e eu sou consultora floral certificada pelo Instituto, pelo Bacentre da Inglaterra, então eu conheço os florais, eu utilizo os florais há muito tempo, mas seria para um uso próprio e não para formar terapeutas florais. Então, nenhuma dessas três possibilidades que eu vislumbre e que eu pretendo realmente investir são coisas que vão retornar financeiramente para a pessoa. E, nesse sentido, eu vejo uma dificuldade, uma limitação de precificar, uma dificuldade minha mesmo, não do universo. E o lance também que, dentro da proposta do que eu vi até agora, do que você está propondo, é começar num primeiro momento com uma consultoria ou individual ou em grupo, mais com as pessoas. E eu vejo que isso tem uma limitação de tempo. E o meu objetivo maior era criar um negócio que girasse por si, ainda que fosse um custo de venda mais baixo, mas que ele girasse por si e que ficasse, funcionasse sozinho, sem depender da minha força de trabalho. Ainda que eu possa criar também, paralelamente, outros produtos de mentorias, mas aí seriam coisas mais pontuais e não uma coisa para acontecer sempre. Bom, essa é a minha pergunta. A minha colocação. Foram algumas perguntas e aí... Eu faço sempre vários braços, faz parte, desculpa. Não, foi ódio, está claro, mas é só para eu entender aonde que eu direciono. É a pergunta de precificação e... O que é que eu... O lance do investimento... Qual desses projetos faria mais sentido iniciar? No primeiro momento, eu estou pensando nesse medo de gravar vídeos. Então, tem o lance da precificação e o lance de se eu fizer uma mentoria, um acompanhamento, que até é melhor, mas se eu começar a fazer nesse formato, que até vai elevar o valor percebido, isso vai me prender e eu vou ter que dedicar tempo... Ótimo. Deu para pegar. Então, é sobre esse projeto do vídeo, né? Do vídeo, Vamos focar 100% nele. Ótimo. Perfeito, Glória. Então, vamos lá. Em relação à precificação, até... Eu acho que eu vou começar pela outra. Em relação ao formato de mentoria, consultoria individual, em grupo e tal, não necessariamente você precisa manter esse formato para sempre, tá? Na verdade, esse é o melhor formato para começar, para você ter ciclos de aprendizados acelerados e você conseguir identificar os padrões através dessas entregas, onde você vai ter mais facilidade de vender e mais contato com o seu público, basicamente, né? E aí, a partir disso, fica muito mais fácil você entender, depois de fazer uma, duas, três vezes, ou fazer com um grupo de dez pessoas, cinco pessoas e tal, que o seu método que hoje está na sua cabeça, né? São ideias claras, passo um, dois, três, quatro, cinco, o mapa, realmente funciona. Porque hoje, talvez, o que você pensa que é passo um, passo dois, passo três, passo quatro, quando você for para entregar isso, o passo três não é muito bem por ali, ou o passo quatro, na verdade, deveria ser o passo oito, você vai ter um monte de aprendizado. Só que quando, vamos dizer que você começa pelo curso, que é mais escalável, você não sabe muito bem, aí você gravou os vídeos todos, fez um puto investimento de tempo, energia, a coisa ficou bonita, tal, aí você bota lá e não é muito bem a promessa que você pensou não funciona ou a didática que você imaginou não está fluida e assim por diante. Então, por isso que começar por mentoria, você vai ter mais aprendizado, você vai poder vender por um preço mais caro, você vai ter mais contato com a sua galera e todas aquelas vantagens que eu falei ontem, principalmente. Essa é uma fase, você pode ter mentorias, oferecer mentorias por um mês, dois, três, seis meses, o que for, até o ponto de você identificar os padrões para levar para um curso e aí você ter escalabilidade e não ficar dependendo da venda do seu tempo. Então, pode ser faseado. Fase um, geralmente funciona muito bem assim, fase dois, você já pode passar para o curso, se você quiser, dentro dos três ciclos do Nomi. E em relação à precificação, a precificação é o que a gente conversou mais cedo com a Simone, se eu não me engano, foi com a Simone que a gente falou bastante de precificação e tudo que eu falei para ela se adequa para ti também. A única coisa que você pode já pensando a mais é em relação aliás, vou abordar um ponto da precificação que você trouxe, que não é algo que você vai ajudar a outra pessoa a ganhar dinheiro. Então, você tem dificuldade em precificar dessa forma. A precificação não deve estar atrelada a se a sua transformação vai ajudar a outra a ganhar dinheiro ou não. A precificação ela é mais atrelada à percepção de valor pela especificidade da sua transformação. Então, por exemplo, se eu ajudo a pessoa a ter mais bem-estar é muito difícil precificar porque bem-estar é muito intangível e não é específico. Mas se eu ajudo a mãe a economizar três horas de trabalho por dia para cuidar dela própria ou passar mais tempo com os filhos aí fica muito mais específico e a percepção de valor é muito maior e você vai falar o quanto que vale acompanhar a infância dos seus filhos? O quanto que vale você se cuidar para se sentir mais atraente e salvar o seu relacionamento? O quanto que vale você... Entendeu? Aí fica muito mais fácil a pessoa perceber valor e não necessariamente ela vai ganhar mais dinheiro. Então, o grande desafio é você ser específica o suficiente para que a pessoa possa, através da sua narrativa, entender de forma clara e simples que ela vai ter um puta valor e uma puta transformação se ela passar pela sua solução. Então, se você está falando de uma solução que envolve a pessoa ter acesso a essa transformação específica, aí fica muito mais fácil você especificar porque você pode fazer analogias, você pode usar comparações e assim você pode testar. E, óbvio, que na mentoria você pode cobrar um pouco mais do que no curso e aí você vai determinando esses patamares, mas não fique presa à questão do gerar só dinheiro do outro lado. Pode ser sim emagrecimento, por exemplo. Dá para ser bem específico. Se você entrar no meu programa eu te garanto que você vai emagrecer 5 quilos no final de dois meses. É bem específico e a pessoa vai investir naquilo dali porque ela entendeu e ela sabe de forma clara o que ela vai receber. Então, seu desafio é muito mais a especificidade e a clareza do resultado que ela vai atingir. Aí a precificação fica mais fácil. Você já tentou lançamento interno, lançamento de semente, lançamento daquilo, lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria só se estressou. burnout, caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa, ter que fazer um milhão de lives, ter que fazer, ter que, ter que, ter que, ter que, ter que fazer nada. Se você está cansado dessas fórmulas todas complicadas aí, eu quero te convidar para um evento onde eu vou simplificar a sua vida na internet. Eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas, que é uma forma muito mais simples, leve, onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio, onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe para você, que trabalhando aí quatro, cinco horas por dia, você vai conseguir lucrar cinco dígitos, porque você não precisa muito mais do que isso, tá? Dez, quinze, vinte, trinta contas aí entrando no seu bolso limpo todo mês, a gente não vai ficar falando de faturamentos, né, com milhares de dígitos, porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão, menos de um por cento consegue chegar aí, então se você quiser se libertar dessa pressão toda, vem comigo nesse evento aí, porque eu vou te mostrar passo a passo para você estruturar um negócio online minimalista, então clica aqui embaixo que você não vai se arrepender. Eu entendo, mas é porque é uma crença limitante, porque eu tiro por mim quando tem algum um curso, claro que eu tenho que confiar na pessoa que está falando, ver que ela entrega valor, tem tudo isso, mas tudo isso já colocado, são duas situações diferentes, um curso que é para profissionais atuarem com aquela técnica X e o outro curso que é só para satisfação pessoal, crescimento pessoal, a minha percepção de valor já é diferenciada, por isso que é uma crença limitante realmente, mas se é uma crença limitante e eu a tenho, para mim também é difícil de falar, então eu vou te cobrar X mil reais para você fazer isso e eu mesma não vou acreditar naquilo, entende? É complicado. Esse é um ponto fundamental, você precisa acreditar no seu potencial de transformação do outro lado, de geração de valor, não só no síndrome de impostor de você achar que não é capaz, mas é de acreditar que realmente aquilo vale o que você está se propondo, você tem que, senão, nunca você vai conseguir vender, esse é um ponto fundamental. Agora, outro ponto que talvez te ajude é o que eu falei, se não me engano, na outra oficina, em relação a que tipo de problema você está resolvendo, sua solução é uma solução vitamínica, você está vendendo vitamina C ou você está vendendo analgésico, para curar dor de cabeça que a pessoa não consegue nem andar, se eu vou curar. então é muito mais por aí, independente, não é só criar um negócio online ou fazer dinheiro na internet que é o problema de dor de cabeça que as pessoas estão tendo, existem infinitos problemas dor de cabeça, mas aí é entender como você está envelopando e que tipo de problema você está resolvendo, porque se você conseguir deixar claro que é um problema dor de cabeça que a pessoa tem, ela vai investir, sem dúvida, porque está tirando o sono dela, mas se você falar só de coisas vitamínicas, você vai ter mais bem-estar e qualidade de vida para viver melhor até 100 anos de idade, tipo, ah, é legal, mas se não tiver está tudo bem, está de boa, vou ter que pagar aqui a pizza que eu vejo que é mais urgente, sabe? Então é a urgência da dor que você vai resolver, que precisa estar muito claro, e aí a partir dessa reflexão acho que você vai começar a ter mais clareza. Tá, e a outra coisa é o nosso do tempo que você falou, eu sou daquele grupo que quer ir no sapatinho, sabe, que quer pegar público frio, então assim, para fazer isso eu teria, no formato de mentoria, eu teria que investir muito dinheiro para poder formar uma turma, porque assim, senão vira uma loucura, né, uma pessoa entra hoje, outra pessoa entra daqui a cinco dias, outra pessoa entra daqui a vinte dias, e eu não vou dar conta, o ideal seria formar uma turma, sei lá, de quinze a vinte pessoas no máximo, para eu poder dar conta de acompanhar essas pessoas, e todos teriam que entrar no... individual, então, por que que você precisa começar com o grupo? Já que você quer fazer no sapatinho, ainda tem muita coisa para evoluir, vai no individual, vai mandando essa galera para falar contigo no WhatsApp, para você fazer a sessão experimental gratuita, e começa por aí, porque aí você não vai investir muita grana, você pode determinar os horários e quantidade de sessões que você vai fazer, e você vai ganhando a prática da venda, faz uma, porra, não ficou legal do jeito que eu falei, ainda não acreditei, aí faz outra, depois de dez dessas, você com certeza vai vender uma, e aí já vai entender o porquê que eu consegui vender naquela, fazer uma engenharia reversa, tal, porque se você botar a sua felicidade ou a sua... eu só vou ter sucesso se eu fizer uma primeira turma com vinte pessoas, não é fácil fazer. Não, eu dei um exemplo, mas eu só digo assim, se entra um hoje, outro daqui a três dias, outro daqui a dez dias, outro daqui a cinco dias. tem, não, tem que começar, no início começa com uma data específica, aí você vai ter que ter, né, uma data, tal, e aí é um esforço, né, sem dúvida, mas se você focar no primeiro momento no individual, começa assim, faz uma transformação mais curta, um investimento menor, até quinhentos reais, três encontros, quatro encontros, o que for, e a partir daí você vai, quatro encontros, quatro encontros, quinhentos reais é um ótimo ticket, você começa por aí, e daqui a pouco você vai vendo que os aprendizados que você vai ter quando você entregar pelo menos umas três, cinco dessas, individuais, vai mudar completamente o jogo, né, as perguntas que você está fazendo aqui vão ser completamente outras e aí vai ser muito mais fácil você tomar a decisão para a escala, mas não adianta já pensar na escala se os primeiros passos não estão com solidez, você precisa focar nos primeiros passos, não quer fazer nos contatos próximos, WhatsApp, conhecidos, tal, vai, né, no sapatinho no tráfego, mas mandando para o seu WhatsApp ou para o seu direct onde você vai ter a possibilidade de fazer o approach no A1 e aí depois você vai para a segunda etapa que é a escala e aí você pode fazer uma coisa com turma, com uma data de início e tal, assim por diante. Perfeito, muito obrigada. Beleza? Então, galera, passamos apenas 36 minutos aqui, Cadu, meu rei, queria te atender aí, mas vou deixar para a próxima, se você me perdoar aí, quer falar uma coisinha bem rápido? Então, então vai lá, pode falar e a gente encerra, porque eu já estou aqui batendo cabeça também, hoje foi bastante coisa e, mas amanhã a gente tem mais, mas vai lá, fala aí, meu rei. Boa noite, preto no branco, bem rápido, você sabe que eu sou assim, seguinte, você me botou na fogueira de ouro há 72 horas atrás, você falou, gente, faça um curso com o Cadu, está cheio de gente no meu Instagram, no Instagram subiu 100 pessoas de uma hora para a outra, eu tenho 13 mentorados, vou começar 3 mentorias individuais amanhã e começo a semana que vem com as pessoas. Por quanto tempo eu faço isso de graça e, pelo jeito, eu aprendi hoje que a gente está servindo, o garçom serve por 10%, então 10% da conta, se eu tirar você de morador, de rua, para fazer um milhão, eu cobro 10% de um milhão, acabou. Então, o que eu faço? Quanto tempo eu faço gratuito? Acabou! Muito bom, maravilhoso. Então, Cadu, você vai fazer o mínimo de tempo possível gratuito, tá? Então, essa galera aí que já entrou em contato contigo, você já se comprometeu a entregar, vai entregar para eles, não vai entregar a transformação toda, você vai entregar uma sessão e nessa sessão vai ser gratuita para a galera, você vai dar o seu máximo ali, mas no final, você vai falar, para a gente desenvolver um trabalho mais longo, de quatro sessões, três, cinco, dez, o que for, ou de repente em grupo, já que todo mundo meio que contactou ao mesmo tempo, você pode já cobrar. Agora, o que você pode fazer? Se você ainda não está confiante no método, você ainda está testando, você pode, dessa galera aí que entrou em contato contigo, aí você vai determinar, eu vou fazer um pró-bono, um gratuito para três, quatro, cinco pessoas, o que for, e você vai entregar o seu método, que eu não conheço, não sei se são quatro encontros, três encontros, dez encontros, o que for, você entrega para não mais do que cinco pessoas, mas você precisa começar a cobrar. Ah, 13, eu me comprometi com 13, então você vai entregar algo menor para os 13, você não vai entregar a transformação completa, você já vai serví-los, já vai ajudá-los, de repente você vai ajudar em uma sessão, você já vai dar clareza que a pessoa precisa para entender o mapa, mas você, para seguir em frente contigo, isso é um investimento seu de tempo, de conhecimento, de habilidades, e aí é mais do que ok você cobrar por isso. por isso, agora você pode cobrar um valor promocional especial para a primeira turma de experimento da galera de ser livre e pelo Ian e tal, você faz um super desconto, então se você quer, por exemplo, cobrar mil reais por esse projeto, você pode cobrar os 10% que você falou, vai ser 100 reais, mas já cobra e a galera, você vai começar a sentir o gostinho de ser pago pela sua arte, então vamos dizer que você quer cobrar mil reais e são 13, você vai cobrar 100 reais de cada um e já vai ser 1.300 reais numa venda em menos de sete dias que você já vai ter feito aí, entendeu? Então, são mecanismos que você pode fazer, mas se compromete, entregue o seu máximo gratuitamente para a galera que você já se comprometeu ali, uma, duas, três sessões, o que for, mas eu acho que o quanto antes você já treinar, a validação da venda das pessoas investirem no seu tempo e na sua arte melhor, o quanto antes. Beleza, Ian, corredor polonês, eu falei, você jogou, pipocou, amanhã começa, semana que vem vai valido, quem quiser aqui, nova promoção, estou fazendo aí, comunicação, falar em público, divulgar o seu produto, comunicar melhor com o pai, com o filho, com a mãe, com o chefe para vencer na vida, porque a comunicação é uma ferramenta chave, fechei. Eu sou bem, Neas. muito bom, muito bom, excelente. Então, galera, obrigado, presença de todos, espero que tenha gerado valor para vocês. beijo.